O que é que se sente para ganhar um torneio deste? É sempre bom, um torneio com ótimos jogadores, claramente os melhores jogadores portugueses. E ganhá-lo, como é óbvio, é ótimo, não é? Olha, antes de fazermos a revisão do fim de semana, tem ali o Lord Dogs atrás de mim a dizer que depois de dois ou três dias e depois de esqueceres a vitória que vais voltar a ser um churrão nacional, confere? Não, 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 esse lugar estava o Carlos e o Carlos sabe perfeitamente que é mil vezes pior que eu, por isso eu tenho que ser sempre segundo. Taquara, toma nota, vamos falar agora do fim de semana, torneio, 50 mil fichas, níveis de uma hora, fala-me de tudo. É provavelmente o melhor torneio em termos de estrutura e em termos de jogadores, claramente, o torneio era muito bom, deu para eu destruir a stack umas três vezes ou quatro, e depois recuperá-la, porque exatamente a estrutura é muito boa, e isso faz até um pouco parte de uma joga que é mesmo destruir, a minha e a dos outros, e pronto, é isso, mais ou menos. Aquela que consideras a mão fulcral do torneio? A mão fulcral do torneio tem que ser, há duas mãos fulcrais no torneio, uma que eu tenho contra o Rui, que estamos triando, e o Rui sabe que eu sei que o Lorde está curto e eu vou ter que pressionar o Rui, e faço o shove de uma vez e meia ao pote, no River, e com o Nuts, e ele paga-me com oito, essa é uma mão fulcral, mas depois existe a outra mão, que foi a única mão que eu fui além do pré-flop e estava atrás, que tinha reis, e o Sr. Luís tinha ases, semol para a big line, uma mão que eu não posso fazer rigorosamente nada, além de ele estar na semol para a big, eu tenho reis, não é? E eu até o rei no torneio, pronto, mas acho que não existe campeões sem sorte, não é? E também acho que uma mão docente, umas quinasinhas, é uma mão bonita. Sim, ganhar com quinas porque é o meu par da sorte, e sendo o meu par da sorte também achava que não ia perder. Olha, jogaste com a nata do póker nacional, surpreendeste-te em algum momento? Fizeste alguma coisa que não estavas à espera? Pá, fiz lá uma, sei lá, acho que fiz uma zeneira uma vez, com o meu colega também a fazer outra zeneira, fizemos duas zeneiras e correu melhor para ele, de resto já conheci os jogadores todos e jogo com eles regularmente por isso. Isto é um boost de confiança? É um boost de confiança, mas é um torneio, um torneio não é nada, é ao final do ano é o que interessa. Ana, tem ali o relo todo e toda a gente que levou bad beats tuas ou filminar por ti a dizer que hoje vais pagar os shots, o que é que o pessoal que está aqui tem a ganhar contigo hoje? Hoje tem que vir a beber copos comigo que eu sou uma boa pessoa para estar lá, de certeza absoluta. Olha, próximos torneios onde podemos encontrar? Não sei se vão encontrar muito mais torneios porque eu normalmente, e isto vai ser um caso estúpido, mas eu normalmente jogo para ganhar um torneio por ano e ao vivo e não jogar mais, porque são torneios 3 dias, 4 dias e são um bocado cansativos. De qualquer forma, já ganhei o torneio, mas pronto, também vamos tentar ganhar outros. O título, quando houver outro dia? Ah, isso sim, aqui de Troia, garantidamente, os iRollers estão a jogar-los todos. Olha, muitos parabéns para este fim de semana, foi uma prestação incrível. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, espera aí, espera aí que tem aqui um dos finalistas. Este senhor é o top chorão nacional, entra no terceiro dia com 15 bebês, chora, 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 vem joguinho, vem joguinho, vem joguinho. A cara chora não mama velho, tem que ser. E sabe tudo, ele sabe tudo deste jogo, mas tem muita sorte, mas muitos parabéns porque ele jogou muito bem mesmo e acho que merece este resultado. Olha, só para terminar, o que é isso do velho? O que eu ouvi tem todo lado? Era velho, eu faço qual velho? O que é que é o velho? O velho é a expressão que o velho ninja utiliza e então, como dá sorte, como o ninja é uma pessoa com muita sorte, eu utilizo o velho nas mesas regularmente. Olha, muitos parabéns. Obrigado. Vamos agora divertir-nos um bocadinho, deixa vocês ir lá para casa que acabou o iRoller, mas continua o DeepStack Pass, desculpa, e vamos ter também side events amanhã, por isso já sabem, fiquem connosco no Live Report do pagrevet.com. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.